R$ 1.039,00. É esse o novo valor do salário mínimo que já vale a partir de hoje. Vamos então até o Palácio da Alvorada conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela traz os detalhes pra gente. Oi, Lu, feliz ano novo pra você. Bom dia. Bom dia pra você, Renata. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. E feliz ano novo pra todo mundo. Que 2020 seja muito bem-vindo. Por aqui no Palácio da Alvorada, tudo tranquilo, nenhuma movimentação. Por enquanto, nesse primeiro dia do ano, que também marca o início do segundo ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro. E como você disse, o salário mínimo este ano vai ser de, já está valendo, de R$ 1.039,00. Com um reajuste de 4,1%, o valor veio acima do previsto anteriormente pelo governo. Vamos ver na reportagem. O presidente Jair Bolsonaro antecipou a volta da Bahia nesta terça-feira. E na véspera de Ano Novo, Bolsonaro se reuniu no Palácio da Alvorada com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e assinou a medida provisória com o novo valor do salário mínimo para 2020. Pela primeira vez na história, o salário mínimo vai ultrapassar a faixa de R$ 1.000,00. O valor de R$ 1.039,00 representa um reajuste de 4,1% em relação ao mínimo atual de R$ 998,00. A notícia foi bem recebida nas ruas de Brasília. R$ 40,00, às vezes para um rico, R$ 40,00 não vai ser uma diferença. Mas para alguém de baixa renda vai ser algo que ele vai poder comprar um leite, comprar um pão, comprar uma mistura. Vai poder ajudar em aumentar mais um pouco a renda da gente e o consumo também de outras coisas, né? Mas vai ajudar sim. Muito bom. Vai me acrescentar num gás, em uma feira da semana, num leite. É isso. R$ 40,00 para mim ia fazer a diferença. O reajuste ficou acima do previsto pelo Legislativo. No orçamento da União, aprovado pelo Congresso Nacional, o salário mínimo em 2020 passaria para R$ 1.031,00. Para manter o poder de compra do mínimo, o Ministério da Economia atualizou o valor com base na expectativa de inflação de dezembro, pressionada pela alta do preço da carne. O reajuste vai alcançar milhões de brasileiros, como explica o economista José Luiz Pagno Sá. Se somarmos todos os brasileiros que hoje, então, têm alguma remuneração vinculada ao salário mínimo, nós chegamos a quase 50 milhões de brasileiros, né? Mais da metade, vamos dizer assim, da população ativa, né? No caso brasileiro. Tem ainda alguns benefícios, como benefício de prestação continuada, tem por base o salário mínimo. Só isso, são mais 4,8 milhões de brasileiros, né? Idosos ou deficientes, pessoa deficiente, que recebe o salário mínimo. E começa a valer também, neste 1º de janeiro, o contrato de trabalho verde e amarelo. Essa modalidade de contratação é destinada à criação de novos postos de trabalho para pessoas com idade entre 18 e 29 anos de idade. A finalidade é que eles tenham o registro do primeiro emprego nas carteiras de trabalho. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Bom trabalho para você.